Nossos jovens estão morrendo pela violência, nossos jovens estão morrendo muito precocemente por conta de tudo que você até sinalizou aqui, com a questão do tráfico, com a questão das faltas de oportunidades que são reflexões que a gente precisa fazer porque perpassa mais pelo povo preto, perpassa mais por nós. Exatamente. E é tão importante a gente começar novembro falando dessa mácula porque todas essas questões ficam bem diluídas quando você não coloca, assim, na pauta principal que isso é uma questão preta. Então, assim, porque se a gente discutir a violência em todos os sentidos, a gente vai ver que ela é pior com o povo preto. Total. Tchau.